Vamos lá galera, mais um vídeo de Kodama aqui em Nioh, e dessa vez vamos procurar todos os Kodaminhas da missão principal, a fuga de Iga e a nossa fonte termal, bora! Vamos lá galera, nosso primeiro Kodaminha está seguindo aqui, abriu aqui a direita, direita de novo, veio aqui para a esquerda, a gente tem esta passagem secreta aqui, e aí nosso Kodaminha está bem do lado do baú, aqui vai ter um monte de vaso, é só quebrar. Nosso segundo Kodaminha, subindo aqui a escada, a gente vira aqui a esquerda, segue por aqui, aí a gente cai bem aqui neste cantinho, caindo aqui, e nosso Kodaminha está dentro dessa sala. Nosso terceiro Kodaminha, a gente volta por aqui, sobe essa escada, aí a gente volta para aquele hub central, dá a volta mais uma vez, aí aqui foi onde a gente caiu no cantinho ali, dessa vez a gente passa direto, desce essas escadas aqui, desce mais uma vez, a gente vai chegar aqui, nesta passagem secreta, a gente abre ela, vai ter um cristal grande aqui, a gente quebra, aqui nessa portinha vai ter um papel, você precisa rasgar ele, aí você desce aqui e nosso terceiro Kodaminha está bem aqui no poço. Galera, nosso quarto Kodaminha está aqui do lado, é só atravessar esse jardinzinho aqui, cuidado com os ninjas, ele está aqui, nesse matinho. Galera, nosso quinto Kodaminha, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui a escada, cuidado que tem muita armadilha aqui, ali ó, na direita tem um santuário, tá? A gente vai cair aqui e ele vai tá nesta posição aqui, ó. O sexto já tá logo na sequência, tá? Nosso sexto Kodaminha já tá logo aqui embaixo, ó, só cair aqui. Galera, nosso sétimo Kodaminha e nossa fonte termal, partindo aqui, ó, deste santuário, você vai ser obrigado a seguir por esse caminho, vai passar por uma série de salas, vai passar por aquela sala que gira, aí você vai chegar neste ponto aqui, ó, e vai abrir o atalho, quando você fizer todo o caminho, você vai vir por aqui, abre este atalho. Aí o nosso Kodaminha e a nossa fonte termal, direita, deixa eu ver se eu lembro certinho, direita, de novo, tem essa parede aqui, a gente passa por ela, a gente chega aqui, ó, abre essa outra passagem, cuidado, tem um ninja sentado ali e outro vai te atacar, e aí aqui tem um Nurikabe, tá? Sempre dá uma conferida aqui, ó, do que o cara morreu, ó, esse aqui morreu de comportamento hostil, então eu fiz o comportamento amigável e consegui abrir de primeira, e aí é só descansar aqui na fonte termal e pegar o sétimo Kodaminha. Nosso último Kodaminha, galera, já tá logo aqui, ó, só abrir esta parede e ele tá bem aqui, ó, e aí encerramos todos os Kodamas dessa fase. E aí